Então esfrega esse bumbum pro pai Coisa que nós vamos bl*** Tu não pode se esquecer E depois que tu empinou tu vai embaixo Escorra o H no caralho Escorra o H Então esfrega esse bumbum pro pai Coisa que nós vamos bl*** Tu não pode se esquecer E depois que tu empinou tu vai embaixo Escorrega no caralho Escorrega, 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 escorrega É o Delano mandando Escorrega, escorrega, escorrega Trepando, trepando pau sua puta Trepando, pau sua puta Trepando, trepando pau sua puta Então esfrega esse bumbum pro pai Hoje nós vamos perder, tu não pode se esquecer E depois que tu empinou tu vai embaixo Escorrega no caralho, escorrega Oi menino, então esfrega esse bumbum pro pai Hoje nós vamos perder, tu não pode se esquecer E depois que tu empinou tu vai embaixo Escorrega no caralho, escorrega Oi menino Escorrega, escorrega, escorrega É o Delano mandando Escorrega, escorrega, escorrega Trepando, trepando pau sua puta Trepa no pau sua puta, trepa, trepa no pau sua puta Trepa no pau sua puta